Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos tão bem Aqui é o Charizard Gilson pra mais um vídeo de sorteio pra vocês E hoje a gente vai anunciar o novo sorteio, sorteio de comemoração Porque a gente tem conseguido com bastante inscritos recentemente E é um sorteio assim, vocês já viram na foto da thumbnail É um sorteio fantástico, um sorteio fabuloso, um sorteio de respeito E além disso a gente vai intercalar com o unboxing de alguns boosters Aqui a gente tem 10 blister packs de espada e escudo Vamos ver se a gente consegue alguma outra rara Primeiramente eu vou começar com o unboxing propriamente dito Não vou abrir todos, vou abrir uns 5 Depois eu falo de como vai funcionar o sorteio E depois eu abro os 5 que estão restando Vamos ver se a gente consegue alguma carta que a gente está precisando de espada e escudo A gente começa aqui com o Zacian ou mesmo uma carta que a gente já tem Mas uma carta boa né, pode ser também Temos aqui um Mudbray, temos um Ponyarch, temos um Scorbunny, temos um Blalão de Ar E um Zamazenta V! Já começamos aqui com uma carta excelente Uau, não estava esperando sair esses Zamazenta V! Linda carta gente, merece super 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 a buzina E eu esqueci até de pedir para vocês deixarem um like, compartilharem, deixarem nos comentários sugestões e críticas Aqui eu já dou a minha buzina clássica Aqui a gente tem uma energia lutadora e um cósmico para vocês A gente começou já muito bem esse unboxing Vamos para mais 4 boosters Eu acho que dificilmente a gente vai sair mais ultra raras aqui no GG hoje Mas quem sabe né Aqui a gente tem um Norlax Vamos ver o que a gente sai A gente começa aqui com um Bonita de Galar Começamos com um Sobol Começamos com um Maractus Começamos com uma Bola Rápida Temos aqui um Galvantula e um Kingler Que é uma carta reversa holográfica em comum Código aí para vocês Vamos para o terceiro aqui Blister Aqui com o Lapras que a gente tem Vamos ver o que a gente consegue Tomara que é algo muito bom Torçam aí Aqui a gente tem um Grooke Um Shellder Uma Wild Um Dugtrio E um Lapras que é a carta rara E uma Energia de Fogo Código aí para vocês Vamos aqui para o Zamazenta Vamos ver o que a gente consegue sair Tomara que é algo bom Aqui a gente sai um Snorlax E vamos ver o que a gente consegue sair Nesses Snorlax Bom que aí já tem código Já tem certinho Tem tudo Tem um Joltik Um Silicobra Temos um Bleep Bug Temos uma Hiper Poção Temos uma Recruda da Equipe Um Fiel e um Mintino Código aí para vocês Lembro do Tintino Que fez muita fama Na época que lançou O pessoal achou que ia ser Um novo Zoroark Mas não deu tanto certo Assim como a Saga Vamos aqui para o Lapras A gente tem aqui um Cotoni Um Scorbani Temos um Silicobra Um Dottler Um Lupo E uma Substituição Reverso Holográfica Que é uma carta em comum Código aí para vocês E vamos agora dar uma pausa No unboxing Até porque a gente já saiu Uma outra rara E vamos falar do sorteio O sorteio vai acontecer Na penúltima semana de setembro Se não me engano No dia 19 de setembro Ou um pouco mais Mas eu coloco Na descrição aqui do vídeo Exatamente quando vai acontecer O sorteio Ele vai funcionar Muito parecido Com o último sorteio Que eu acho que foi muito bom E deu muito certo Então Para participar dele Basta apenas deixar Aqui nos comentários O seu Facebook O Facebook não Me desculpa O seu Instagram Deixando o seu Instagram Ele só serve Essa função no Instagram Serve justamente Para a gente poder Comunicar Caso você ganhe E o sorteio Vai ser da mesma maneira Que foi o último Para aquele aplicativo Na internet E a gente faz Esse sorteio Dessa maneira Com base Em quem escreve Que quer ganhar E o Instagram E só vale um comentário Por pessoa E a partir desse comentário A gente faz o sorteio Que nem da última vez Mas Como o canal Está crescendo O sorteio Vai se incrementando Cada vez mais Então a pessoa Que ganhar Vai ganhar Primeiramente Já perguntaram No último sorteio Então já vou falar Em vídeo É tudo É tudo Incluso Além das cartas Que ganham Envio Também Eu que pago Para a pessoa Então a pessoa Ganha tudo de graça Então quem ganha Ganha mesmo Ganha bastante coisa bacana Ganha bastante coisa interessante Bastante coisa legal Que eu vou mostrar aqui Lembrando que eu não sou patrocinado Por ninguém Por nada Tudo são cartas minhas O dinheiro do envio Também é meu Que eu faço isso daqui Por bom coração E também Para animar aqui o canal E justamente também Para impulsionar aqui O Pokémon TCG Que é uma coisa que Eu me diverso tanto Que eu gosto tanto Que eu quero que cada vez Mais e mais pessoas Se animem aí Com o Pokémon TCG Como eu me animo Então bora aqui Falar Da premiação Vai ser um ganhador Que nem o último sorteio mesmo Até pela questão Do custo de envio Mas vão ser bastante cartas E diferentemente Do último sorteio Esse sorteio Tem uma pitada a mais O que significa Porque nesse sorteio Só vou sortear Cartas raras Cartas raras Reverso holográfico Rara holográfico E ultra rara também Então não tem carta comum E incomum aqui não É só carta top Só o creme dela creme E eu vou mostrar aqui O que a pessoa Que vai ganhar Vai ganhar Então a gente começa aqui Com umas cartas Raras Que a gente tem aqui O Ivaio Temos Cartano Holográfico Temos o Galen Holográfico O Frozloff Holográfico O Bedrill Holográfico Tornados Holográfico Tauros Holográfico Raterene Holográfico Zaroujo Holográfico Aí este reverso Holográfico A gente tem o Isin Temos o Moltres Holográfico Da coleção recente O Jeanpluff Também holográfico Da coleção recente Raichu Reverso Holográfico O Ludicoli Reverso Holográfico Tudo carta rara Tudo com carta Com estrelinha Então é o sorteio Das estrelas Então aqui a gente tem O Banesh Raro O Zanguzi Raro Tornados Reverso Holográfico Raro Galeima Tissarino Espiritomb Malamar O Agron Salsbook Escolipijo Dugtrio O Banesh O Aron Espiritomb Serfeste Temos aqui Os Aruj Mais reverso Holográfico Os Volcarano O Iamega O Ampharos O Delcache Tudo carta rara Vocês podem ir pausando E ver Temos o Gersby Temos o Drapion Temos o Deciduai Holográfico Raro O Luranch Reverso Holográfico Raro O Mr. Mime Raro O Zanguzi Aqui raro Temos o Serfeste Galar Raro E o Stone Journey Reverso Holográfico Raro Então aqui Já começa com uma premiação Muito boa Olha aqui o tanto de carta Tudo carta rara Então tudo carta Como se fosse a última carta Do Booster Aqui Mas não para por aí não Vai ganhar também aqui Deixa eu separar aqui Mas sem mostrar Porque no final Também tem muitos códigos Para a pessoa Que vai ganhar Tem vários códigos Aqui Na coleção mais recente Céuzinho Evolução Que a pessoa vai ganhar Junto com a caixinha Também vai ganhar E aqui A gente tem Várias outras raras Aqui a gente tem O Durolodon A pessoa já vai ganhar Garantido O Alquim V A pessoa vai ganhar Garantido Também O Stout A pessoa vai ganhar Garantido Temos o Gairados A pessoa vai ganhar Já é garantido Quem ganhar O Double V Vai ganhar garantido O Stone Journey V Max Vai ganhar garantido O Celebi V Vai ganhar garantido Então tudo isso daqui Que eu já mostrei até agora Já é garantido Independentemente de qualquer pessoa A pessoa que ganhar Já vai ganhar Todas essas cartas Gente Olha aqui Todas as cartas bonitas Cartas recentes São um total aqui De 8 cartas ultra raras Temos 8 cartas ultra raras Para a pessoa Aqui está grudado Porque temos o Pikachu Também Temos um total De 8 ultra raras Temos o Celebi Stone Journey Doble Pikachu Gerardus Stout O Queen E o Durolodon Já 8 cartas Tirando tudo isso daqui De rara Que a pessoa já está garantido Quem ganhar lá O sorteio Que é completamente Areatório Já ganha a caixinha Já ganha aqueles códigos Que estão ali De Céus de Evolução Já ganha essas 8 ultra raras E já ganha também Aqui Todas essas raras Holográficas Reverso holográficas E raras Sem comum Sem comum Então só isso Já estaria muito bom Porque afinal de contas São 8 cartas ultra raras Tudo minha Sem patrocínio nenhum Realmente para impulsionar Sou um canal pequeno Sou um canal pequeno Mas faço sorteio Digno de canal grande E vai ganhar todas Essas cartas Todas Tem aqui Vimex Tem aqui É secreta rara Que esse Stout Não é considerado Secreta rara Porque é depois O número Depois da coleção Tem promo Tem de todo tipo Mas não para por aí Já está tudo isso Garantido Para a pessoa Que for ganhar Mas pode conseguir Mais coisa ainda Se esse vídeo Aqui conseguir 100 likes Eu vou Acrescentar Mais essa Linda Deu mais De espada escudo Tudo carta recente Também Vocês podem ver Que nenhuma carta Aqui que eu estou mostrando Está rotacionada Tudo carta Que ainda joga Linda carta Vai ganhar também E se o vídeo Conseguir 150 likes Eu coloco aqui Esse apito de aliados Dourado maravilhoso Então se 150 likes Que nem uma quantidade Absurda de likes Se conseguir 150 likes A pessoa que for ganhar Ganha tudo Essas cartas Ultra raras Tirando Mais as cartas Raras As holográficas Mais as cartas Reverso holográficas Raras Mais as raras Mais a caixinha Mais os códigos De céu em evolução E mais o envio Que é totalmente de graça Então assim É muito bom Galera É muito bom mesmo Participem Compartilhem Deixem um like aqui Realmente Cada vez mais Mais sorteios Assim Mais interessantes Para vocês Realmente é um sorteio Muito digno A pessoa pode ganhar Até 10 cartas Ultra raras Numa tacada só Aqui em total De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E novamente O Pikachu Ficou engolido Aqui pelo double 10 Então um total Aqui De 10 ultra raras 3, 5, 7, 8, 9 10 ultra raras Com tanto Quem a xingia 150 likes Esse vídeo Se não a xingia A pessoa ainda assim Ganha 9 ultra raras 9 não 8 desculpa 8 ultra raras Fora todas essas Fora a caixinha Fora o envio Fora as holográficas E fora todas as reversas holográficas Então assim É muito bom Que nem eu falei O canal aqui sempre inovando O canal sempre trazendo Sorteios muito da hora Com já muitos ganhadores Já vou deixar tudo aqui Separado na caixinha Inclusive Essas duas aqui Porque eu acredito Que a gente vai conseguir Bater essa meta De 150 likes Aqui nesse vídeo Muito obrigado ao apoio Por a gente ter conseguido Os 600 inscritos Bora lá Rumo a mil inscritos Vamos que vamos A gente consegue Muito obrigado a todos Pelo apoio Então é esse o sorteio Muito fácil participar Basta só ser inscrito E colocar um Instagram Seja hoje algum conhecido Que você queira Pra combinar Pra onde eu vou enviar as cartas Aqui nos comentários Abaixo Muito fácil Não precisa de mais nada E também deixar um like Pra você de repente Conseguir mais as duas cartas Que tá condicionada Ao like Muito obrigado mesmo Gente Realmente tá fazendo Bastante diferença Tá sendo muito divertido Gravar esses vídeos Com vocês Espero que vocês tenham gostando Também aqui do canal Espero que vocês tenham gostando Aí do sorteio Eu tento fazer o sorteio O mais fácil possível Pra maior parte das pessoas Conseguir participar Realmente eu só coloco Essa condição do Instagram Porque eu preciso Caso a pessoa ganhe Comunicar com ela E pelos comentários Não é seguro Aí eu vou pelo direct Do Instagram Que a gente combina o envio Muita gente ganhou Tenho certeza que mais um vai ganhar Ainda vai ter bastante sorteio Aqui no canal Valeu E vamos aqui Pros últimos 5 boosters A gente já saiu hoje Esses amazenta Tô muito feliz Aqui com esses amazenta E vamos Provavelmente No próximo sorteio Eu vou sortear Ele não vai ser Nesse sorteio Mas no próximo Talvez eu coloco ele Vamos aqui Saiu muito bem Muito bem no unboxing Vamos pro Vamos pro Snorlax Mas ele é um pouco Para que a gente consiga Outra área Já veio um balão de ar dourado Muito feliz Muito feliz Aqui a gente sai O Yumper O Grooke O Kyufanshu Rabu O Orbital E uma energia psíquica Código pra vocês Então achei que foi 10 boosters A gente saiu Uma dourada Uau Uma dourada Lindíssima A gente já saiu em outros vídeos Mas realmente Ela é muito bonita Uma vinha Uma holográfica Realmente isso daqui Foi só pra Dar um que a mais Pro vídeo Dar uma demonstração A mais pro vídeo Tô muito feliz Foi muito bom Esse unboxing Mas o foco mesmo Era das cartas aqui Ultra raras E do sorteio Que eu quis mostrar Pra vocês Chances de ganhar 10 ultra raras Ganhar código Ganhar cartas Holográficas raras Reverso holográfico Rara Tá muito bom Então curtam Deixem aqui nos comentários Instagram Pra quem Caso você queira participar Obrigadão mesmo Por todo mundo Por todo o apoio Por tudo que vocês estão Ajudando aqui no canal E proporcionando Uma interação divertida E até a próxima